E aí pessoal, beleza? Estamos aqui só na ativa, né? Aqui estamos com três painéis fotovoltaicos Então ali o primeiro painel é de 275 Segundo painel 320W E o terceiro painel 320W Total aqui de potência instalada eu tenho 915W, certo? Então o que é que eu faço aí com 915W? Bom, resumindo, né? Os três painéis aqui estão carregando aí um banco de bateria de 165, né? Minhas baterias ainda são poucas, mas Com esses três painéis eu consigo tocar aí uma geladeira, um gelágua Doce computador, três ventilador Uma televisão de 55 polegadas Ainda consigo aí rodar aí, tá? Mas aí é uma pranchinha de cabelo, beleza? Então pessoal, vou dar uma pausa aqui A gente vai ver dentro do painel, né? São 10 para 7 da manhã Meu sistema já está na ativa, beleza? Vamos dar aqui uma pausa E vamos ver dentro do painel E aí pessoal, estamos aqui no painel A minha tensão está 25.9 O meu contacto aqui do solar aqui, ó Já está na ativa A concessionária está fora, certo? E meu sistema já está funcionando perfeitamente, tá? Aqui está meu transformador de 3.000W E meu inversor aqui, senoidal, tá? Você ainda que não se inscreveu no nosso canal Você pode estar se inscrevendo E pode estar aí adquirindo aí o nosso inversor senoidal, tá? 60 Hz e 3.000W de potência Tenho ele disponível aí, tá? Você pode estar aí visualizando Está na ativa, né? Desde 6 e 10... É 6 e 50 da manhã Então aqui o nosso primeiro controlador Está com a tensão de 26 Esse cara aqui faz um painel de 275 E esse aqui da EPV Ele faz aí dois painéis de 320, tá? Então está aí, ó Vamos ver aí o nosso... Nossa corrente quanto está Tensão 26.1 E nossa corrente agora Está com 3.3A Bom, resumindo, né? 3.3A eu consigo aí rodar Já o mesmo equipamento, beleza? Então aqui eu estou com a bateria da Frido De... 115 E estou com outra de 50 O certo é botar duas de 115, certo? Mas... Até o momento Estou com essa mesma bateria Total 165A, beleza? Então pessoal É isso aí Um forte abraço Se inscreva aí no nosso canal Deixa teu joinha, tá? E... Deixa aquele like aí E se inscreve aí no nosso canal E pode também estar Entrando aí em contato conosco Pelo nosso WhatsApp Que se encontra aí No rodapé desse tutorial, beleza? Então um forte abraço aí Até lá